Sabe aquelas famosas competições culinárias em que os participantes testam os dótios na cozinha e são avaliados de perto pelos jurados? Desta vez, os chefes em questão foram merendeiras de escolas públicas. Um concurso inédito avaliou as melhores receitas da alimentação escolar e revelou hoje os vencedores numa cerimônia cheia de emoção. É das mãos ágeis das merendeiras que saem 50 milhões de refeições e lanches para alunos das escolas públicas da educação básica todos os dias. Ingredientes regionais e nutritivos se misturam a uma pitada de criatividade para garantir a aprovação da garotada. Nelce, finalista de uma creche de Tangará da Serra, no Mato Grosso, apostou numa receita de família para tentar o troféu. Eu resolvi optar pela torta porque eles não tinham uma boa aceitação dos legumes em forma de salada, porque eles são pequenininhos ainda, então eu resolvi pegar uma receita que era da minha mãe, incrementei ela, mudei algumas coisas e trouxe ela para dentro da escola. Diante dos olhares atentos de um grupo seleto de jurados como essa experiente chefe de Brasília, concentração era fundamental. Eu estou muito interessada em como elas inserem os vegetais, o verde, que as crianças não gostam naturalmente, na alimentação deles. Estou achando bem bacana, porque tem um jeitinho de fazer ali delas que não tem como deixar de lado no prato. Chegou a hora da verdade, a degustação das receitas pelos jurados. Esse que eles estão degustando agora é o frango ao molho com casca de abóbora, feito por uma merendeira lá da cidade de Santa Maria de Getibá, no Espírito Santo. Por aqui, os finalistas estão bem ansiosos, mas todos já se sentem vencedores. Só o reconhecimento é um privilégio estar participando e sendo uma das finalistas, né? Até aqui a gente já é vencedora, né? O concurso inédito das melhores receitas foi organizado pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para valorizar o trabalho desses profissionais, muitas vezes anônimos, além de celebrar os 60 anos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nós precisamos dar destaque para os trabalhadores da educação, as merendeiras, que estão lá na ponta, em quase 200 mil escolas que nós temos no Brasil, todo dia preparando com carinho, com atenção, uma alimentação saudável, nutritiva, balanceada, equilibrada e também que seja saborosa. Então nós fizemos esse processo, esse concurso, exatamente para mostrar novas experiências. As cinco campeãs, uma de cada região do Brasil, foram reveladas nessa cerimônia em Brasília. Elas chegaram ao topo depois de passar por 3 mil inscritos e vencer quatro etapas. Os prêmios são de abrir o apetite, 5 mil reais e uma viagem com acompanhante para o Chile. Antes de voltar para a sua cidade e porá em Goiás com o troféu de melhor receita do Centro-Oeste, a orgulhosa Osmarina conta o segredo de uma merenda campeã. Se não fizer com amor, não tem jeito. Se não for com amor, não tem como. Nada no mundo você não faz sem amor. Nada no mundo você não faz sem amor. Nada no mundo você não faz sem amor. Obrigado.